e hoje eu quero apresentar para vocês uma casa no terreno de 279 metros quadrados e vocês vão ver é um dos projetos mais bonitos que eu particularmente vi em uma casa com terreno desse são 169 metros quadrados de área construída uma casa com a fachada toda neoclássica vocês vão ver que eu vou mostrar dessa casa os detalhes dela aqui ó é uma casa um projeto de esquina como vocês podem ver então ela ficou com uma fachada bem imponente uma casa que ficou se destacou aqui nesse condomínio nós estamos no condomínio de laje provence em são josé do vio preto região sul da cidade uma das regiões mais valorizadas que nós temos aqui em são josé do vio preto aqui nós temos uma entrada que se você eu vou mostrar para vocês na hora que eu entrar lá mas aqui a gente já tem acesso direto à área gourmet da casa e quando você vai receber alguém se entrar por aqui vocês vão ver que a pessoa já fica impactada de entrar já dá de cara com a sua piscina e com a área gourmet é uma casa com bastante jardim com bastante verde é uma porta vocês vão ver os detalhes da porta de entrada dessa casa olha lá eu vou mostrar mais de perto mas só para vocês terem uma noção uma porta bem grande ela abre as duas folhas essa casa tem cortinas automatizadas uma garagem ampla para quatro carros que nós temos opções carros cobertos carros aqui na parte descoberta eu vou mostrar aqui desse lado para vocês verem os detalhes aqui por essa porta nós temos acesso ao primeiro dormitório então ficou uma área de luz aqui bem espaçosa ficou bem bacana que essa parte e olha os detalhes é uma garagem ampla como vocês podem ver aqui cabe dois carros aqui na área coberta bem tranquilo uma iluminação toda de LED com os perfil de LED olha os detalhes e vamos lá para vocês conhecerem a parte da área interna dessa casa que ficou linda olha essa entrada gente lustre todos os detalhes e ripado aqui nós temos uma sala dois ambientes e olha essa vista que nós temos daqui você que gosta dos ambientes todos integrados olha isso aqui gente olha os detalhes todos os todos os ambientes integrados então você tá ali na churrasqueira você tá ali na sua mesa integrado com o pessoal que tá na mesa de jantar pé direito todo alto a casa com ar-condicionado aqui sala de tv ó gente um detalhe muito importante dessa casa todas as cortinas olha lá e tudo automatizada e aqui dá você tá aqui na sua sala de tv e olha lá sala de tv integrado ali com a sua sala de jantar integrado com a sua área dormir e vamos lá para vocês conhecerem cada detalhe e aqui nós temos uma cristaleira e olha aqui ó vendo uma outra de um outro ângulo essa parte olha lá e pensa numa casa linda aqui nós temos a área gourmet eu vou voltar aqui para mostrar os detalhes dessa área gourmet para vocês e aqui fica a área íntima do imóvel e vamos lá a área íntima do imóvel e aqui é o quarto do casal é a suíte master vou voltar aqui com vocês o primeiro dormitório tipo apartamento toda parte de esquadria da casa toda esquadria de alumínio preta vocês podem notar rica em marcenaria ó cabeceira de cama a casa tá gente tá prontinha aqui é só você trazer os pertences olha os detalhes com bastante armários aqui nós temos escrivaninha ó e ó tudo amadeirável o painel que pega toda a parede aqui caso você goste dá para colocar uma televisão detalhes ali na lateral ó tudo de ripado toda parte de iluminação da casa toda parte de iluminação tudo embutido ó casa toda rebaixada de gesso só que ela é rebaixada mas ela tem laje tá gente como eu costumo explicar para vocês o pessoal só rebaixa de gesso para dar o acabamento e olha esse banheiro que lindo e olha lá aqui o proprietário colocou esse detalhe ripado olha lá o espelho tudo com LED em volta e olha as pia pia esculpida ali armarinho também de banheiro ó banheiro todo envelopado ó gente coloca para mim aí no comentário só para a gente saber vocês preferem que o que vocês acharam olha aqui ó todo no dourado ou vocês preferem com a esquadria preta coloca aí no comentário para mim se o banheiro vocês preferem banheiro com os detalhes dourado ou banheiro com os detalhes preto vamos ver aí qual que é o gosto aí do pessoal qual será a votação aqui mais um dormitório tipo apartamento gente a casa tá decoradinha a casa tá linda 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 e lembra que eu falei para vocês daquele corredor da garagem o corredor se você entrar pela garagem é esse corredor aqui que eu tava mostrando para vocês ó então se você entrar por aqui que dá para você fazer uma área privativa aqui da seu seu quarto e olha a parte de marcenaria que eu falei para vocês que a casa é rica em marcenaria armários tudo na parte de cima cabeceira de cama painel também de tv esse banheiro aqui é idêntico àquele primeiro banheiro que eu mostrei para vocês ó só muda o detalhe do espelho e olha lá espelhão que pega até o teto pia no sapia aqui ó esculpida no porcelanato rodapé da casa toda olha lá rodapé da casa toda todo embutido e aqui no corredor sensor de acendedor rodapé automático ó e vai lá com trilho como vocês podem notar agora como a gente tá no final da tarde olha como que o proprietário dessa casa ele caprichou na iluminação da casa iluminação tudo quente branco quente o ar condicionado aqui nós temos porta balcão e olha esse dormitório e aqui nós temos o camarim e olha lá e aqui é o que todo mundo gosta principalmente as mulheres né aqui ó closet ele ficou bem espaçoso tá com a cômoda aqui que sem criança pequena mas ó um lustre e olha o tanto de armários que tem aqui nesse closet gente e esse banheiro aqui ficou lindo 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 gente essa pedra aqui é uma pedra sim realmente é diferenciado é difícil pessoal colocar esse tipo de pedra porque ela é mais cara mas ó proprietário caprichou banheiro muito bonito tudo com detalhes de ripado cuba dupla chuveiro duplo olha lá e com nicho duplo então os detalhes do ripado vocês podem ver ó os detalhes do ripado ele colocou aqui nessa nesse fundo e colocou ali também ó vou mostrar daqui de um outro ângulo para vocês verem o pessoal às vezes fala que a pia do banheiro é pequena aqui ele colocou em l então sobrou bastante espaço e olha o e olha o quarto de um outro ângulo que dá para vocês ter uma noção maior essa cama aqui é uma cama grande e olha o espaço sobrou espaço dos dois lados como vocês podem ver tem o berço ali aqui tem a escrivaninha ó tenho criado mudo que grande também detalhe de ripado aqui e agora vamos lá que eu quero apresentar para vocês a área gourmet dessa casa aqui nós temos uma porta ó essa porta se você fechar ela olha lá fechou a porta você isola da sua área gourmet aqui cristaleira torre quente olha o tanto de armários que nós temos aqui nessa área gourmet gente a casa é aqui nós temos uma torre de tomada então aqui o pessoal não vai ficar sem celular você quer colocar só sua casinha a sua caixinha de som aqui para carregar aqui mais armários na parte de baixo da ilha e lembra que eu falei para vocês da pedra aquela pedra lá do banheiro e é igual e depois eu vou escrever para vocês nos comentários o nome desse porcelanato você quer um porcelanato super chique tem e olha os detalhes aqui beleza churrasqueira revestida aqui o mesmo usado na pedra uma cuba dupla já com coifa cooktop essa olha os detalhes aqui de cima e todo também no ripado então deu um detalhe muito legal ficou bem destacado essa parte do teto que tem colocou ripado com os perfil de LED e essa cortina aqui também é toda automatizada parte de cortina aqui nós temos mais um lavabo para atender a pessoal tá ali na piscina não precisa entrar lá e lá nos outros banheiros já tem um lavabo aqui para você usar aqui nós temos uma olha como que ficou legal essa lavanderia ficou no espaço bem privativo aqui a gente fechar essa porta isolou a lavanderia ficou bem privativo vou entrar aqui para vocês verem armários na parte de cima parte de baixo ficou uma bancada de baixo ficou uma bancada grande lembra que eu tinha falado para vocês no início do vídeo da porta agora é essa porta aqui ó vamos ver aqui ó se você for receber o pessoal olha aqui ó então se você tá chegando gente tá vai receber bastante visita o pessoal já vai vir para fazer aquele churrasco aqui pegar uma piscininha olha a vista que você tem ó lembra que eu falei para vocês você já entra e você tem essa área gourmet te aguardando essa porta ela corre para os dois lados e aqui você tem mais uma área privativa ó que é o casa de máquina e aqui dá para ter um pergolado olha lá e aqui é aquela porta balcão dos dormitórios do dormitório do casal que eu falei para vocês então se você tá procurando uma casa de alto padrão na zona sul de São José do Rio Preto vale a pena você agendar sua visita e vim conferir essa casa que eu vou te mostrar cada detalhe se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve no canal ativo sininho aí deixa seu like e não esqueça de deixar nos comentários o que que você achou desse imóvel espero que vocês tenham gostado e até a nossa visita